Tô cansado de viver o jogo Tô cansado de correr atrás Mentira, egoísmo, pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz Assim, ó! E eu tô sempre culpado Pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida E os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Vai, vai! Chego a madrugada, o telefone toca Mas eu não atendo, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando lança pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, paga pra ver você mudar Eu sou sempre o culpador Pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida E os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me pressionar Vai! Chego a madrugada, o telefone toca Mas eu não atendo, bate minha porta Só que eu tenho medo de me arrepender Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando lança pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, paga pra ver você mudar Chego a madrugada, o telefone toca Mas eu não atendo Só que eu tenho medo de me arrepender Já nem sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando lança pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Vou resolver, paga pra ver você mudar Vou resolver, paga pra ver você mudar Essa aqui, ó Marcou a minha época Não tem jeito Assim, ó Não sei o que que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta assim é covardia Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Eu sei que sou seu chão Seu porto seguro Eu deixo tudo isso e você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Esses casos de amor Esses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas as suas grises E vejo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou Pois quando a gente ama eu sou Balança, balança, vai! Laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia-laia Pois quando a gente ama eu sou feliz Vamos esquentar o negócio aqui, ó Vamos bater na palma da mão Tchau, 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 tchau Quer saber, tudo tem um porquê Tudo tem um porquê, hein? Ó Tô legal, quero mais é vir A frase dos solteiros, qual é, hein? Vem, vem! Tante só do que ser infeliz Que pagode gostoso do levar a carioca, hein? Sei que vou encontrar direito E o quê? Do meu coração Palma na mão Enquanto eu não encontro eu vou curtir na vida Enquanto eu não encontro eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro eu vou curtir na vida Enquanto eu não encontro eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro o irmão paralando Enquanto eu não encontro o irmão pagodeando Enquanto eu não encontro o sonho na boemia Gereguerê Quer saber Agora vem Quer mais uma saída pra esquecer Tenho a noite inteira pra beber E pra vida de solteiro eu voltei Pode partir que eu esqueço que te amei Olha pra trás E aí? Sei que essa onda é culpa da soia Lê, 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 lê Lê, 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 lê Aprendi a lição do amor E agora até sei ensinar Você só aprendeu dar valor Quando eu aprendi a ficar Sem você, sem você Pode até demorar, mas eu vou Esquecer do que ficou pra trás Posso até me entregar, mas não vou Esquecer de viver nunca mais Nunca mais Tantas amizades que eu deixei de lado Só pra ficar com você Não valeu de nada, abre mão de tudo Só valeu pra aprender Se valeu, se valeu Agora vem Traz mais uma saiteira pra esquecer Tenho a noite inteira pra beber E pra vida de solteiro eu vou ter Pode partir que eu esqueço que te amei Olho pra trás pra te contar Eu nem chorei Sei que essa onda Fala, sai, vai! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigado pelo carinho, obrigado pela energia, muito obrigado de coração, esse foi o segundo audiovisual do Levar a Carioca, quem gostou faz o barulho Niterói, obrigado! Obrigado por assistir!